Oi meus amores, tudo bem gente? Hoje é quarta-feira, vou gravar um vlog pra vocês aí do meu dia, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Já são quase 11 horas, vocês acreditam que tá sem água? A gente aqui corta bem na hora de fazer almoço, é incrível isso. E até agora nada, já dei aquela organizadinha na casa, sabe aquela organizadinha básica, falta louça, tem umas panelas pra lavar, eu não tô com muita água na geladeira. E aí eu não sei se eu vou conseguir fazer almoço, mas enfim, espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Agora são 11 e 2, olha só, nada, nenhum pingo de água. Coloquei a louça toda aqui na pia, né, pra lavar depois. Coloquei aqui o arroz pra cozinhar, o feijão tá ali pra ferver, de meu jeito, fiz menos arroz pra gastar menos água, mas parece que tá querendo voltar. Olha como já tá, dá pra usar já. Coloquei aqui peito de frango, ó, pra cozinhar, que eu vou fazer desfiado. Enfim, aí eu vou lavar uma saladinha ali, gente, e tá pronto. Ainda bem que eu consegui fazer almoço, né? Porque já tava ficando tarde. Veio um alface, ó, cortei assim. Olha só como começou a sair a coragem. A água, gente, tava lavando louça. Acho que é porque eles mexem, né? E... Depois vem e enxuja, ó. Agora nem vai dar pra usar pra fazer comida, né? Porque, ó, tá preta. Enfim, quando eu tava lavando, comecei a lavar. Lá não tava saindo, mas agora começou. Tá difícil, hein? Hoje tá difícil pra fazer um almoço, lavar uma louça. Tá complicado, meu Deus. Mas ainda bem que eu já consegui colocar o arroz. No fogo eu usei a água da geladeira. Né? Mas, enfim, vou esperar ali ver a água se vai sair limpo. Pra mim terminar de lavar a louça. Já é depois do almoço. Agora eu vou limpar a cozinha porque tá uma bagunça. Tenho roupa pra recolher, dobrar, pra guardar, enfim. E vou gravando aí pra vocês, né? Já escovei os dentes da Isabelle, o meu. E agora eu vou limpar a cozinha. E agora eu vou limpar a cozinha. E agora eu vou limpar a cozinha. Se inscreva no canal. Ó, vem muita louça, olha só. Agora eu vou recolher a roupa pra dobrar e já guardar no guarda-roupa, né? Enquanto eu vou dobrar as roupas, tô colocando aqui água na bacia pra Isabelle ficar aqui brincando, porque tá bem calor. E as roupas estão aqui, vou dobrar na mesa que tem mais espaço. Aqui pra mamãe, dá oi pras meninas. Oi, meninas. Eu posso mostrar muito a ela que ela tá sem blusinha, né? Não é princesa? Vai refrescar um pouquinho? Vou. Tchau. 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 Agora eu vou gravar pra vocês uma receitinha de beijo de mulata. A gente vai precisar de 500 gramas de trigo, 7 colheres de açúcar, que tem 30 ml de vinagre, fermento, 3 ovos, 1 colher de manteiga. Já coloquei o ovo, manteiga, o vinagre, agora eu vou colocar o açúcar. Como eu falei pra vocês, 7 colheres. Vou dar uma misturada aqui, colocando aqui a farinha de trigo aos poucos, tá bom? Vou colocando e misturando, enfim. Aí depois a gente não vai chegar a suvar. Só dá aquela mexidinha com a mão pra misturar bem todos os ingredientes. Já vi que estás aqui, tan cerca de mim, e me faz falta, porque é a última vez que vine, tu não estabas, baby. Vamos a tomar toda noite, mulher, te invito a bailar até o amanecer. Tu queres jugar e não queres perder, vamos a bailar, quero verte mover. Quando eu falei pra vocês que a gente não vai precisar sovar, a gente vai, gente, ó, mas até misturado. Você não precisa ficar sovando ali pra deixar aquela massa macia, que nem quando vai fazer um pão. Porque parece que não vai dar certo. Primeiro ela começa com tudo farelada, sabe, quebradiça. Aí conforme você vai misturando, ó, ela vai se ajeitando, ó, como já tá ficando. E aí, gente, vamos fazer bolinha assim, ó, mais ou menos tamanho de um brigadeiro. Mas por enquanto vou fazer a calda pra ela esfriar, né? Vou colocar o leite. Coloquei tudo aqui, aí eu vou falar pra vocês, ó, metade mais ou menos, nem metade, um pouco menos ainda da metade de manteiga, duas colheres de açúcar e duas colheres de nescau. Aí eu vou deixar engrossar. Depois que esfriar, fica bem grossinho. E aí você pode passar no coco, enfim, mas eu não sei se eu vou passar porque a Isabel não gosta, né? Mas fica muito bom se passar. Agora é só esperar engrossar, ferver, demora um pouquinho. Mamazinho. A Isabel já brincou lá na bacia, agora vai mamar. Já fiz as bolinhas. A calda tá quase pronta, ficou toda chuja assim a panela porque eu não... não precisa ficar mexendo, sabe? Aí ficou assim. Coloquei um ali pra ver se a gordura tava quente pra eu começar a fritar. Vou fazer aqui alguns mergulhos. Coloquei aqui na calda, né? Os bolinhos. E aí depois a gente leva ali pro coco. Fica tão bonitinho, gente, olha só. Olha só. Olha como que fica. Vou colocando aqui nessa tapoer. Olha só. Q E aí? Eu sei que vamos a enloquecer. Assim aqui. O meu coco acabou Aí o resto dos bolinhos Vou deixar assim, ó Só na cobertura mesmo Mas olha só como ficou Usa muito coco, né, gente? Aí esses daqui já não ficou tão cobertinho Mas olha esses de baixo Olha só por dentro Como fica Muito bom Mas é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia E é isso, vem E pessoal Tchau pra vocês Pra vocês vão ver mais um vídeo no canal A mãe jogando roupa e eu tomando banho na bacia Tchau, pessoal Tchau, gente E aí A mãe jogando banho Cante!